E aí galera, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje, vou fazer um... Arruma-se comigo, faz um tempinho que eu não fazia arruma-se comigo aqui no canal Mas o arruma-se comigo de hoje é pra um festival, o Trap Festival E... enfim No vídeo passado vocês viram que eu fiz um vídeo indo comprar minha roupa do Trap Porque assim, o Trap é hoje e hoje mesmo eu não sabia se eu ia, se eu não ia E aí a gente decidiu ir Então eu vou arrumar minha roupa e vou fazer um arruma-se comigo com vocês aqui Arruma-se com a gente Enfim, eu vou tomar meu banho agora E aí depois eu já vou começar a fazer as coisas, né? Tipo, maquiagem, essas coisas Eu vou fazer maquiagem primeiro Aí vou arrumar meu cabelo pra depois colocar a roupa e mostrar pra vocês qual que é a roupa Enfim, é isso, vamos lá Sai do meu banho, mojão Deixa eu te pôr no bala Eu agora vou fazer... Minha maquiagem E depois eu vou retocar meu cabelo Porque ele tá legal Aí eu vou retocar Já não vou usar a roupa? Não, ainda não, vou usar agora Comprei meu cabelo Ah, olha esse copinho Com a copinha Olha, copinha Pra quê? Gente, maquiagem pronta Falta só passar meu gloss que eu vou passar depois quando estiver indo Mas a maquiagem já tá pronta Agora eu vou só soltar meu cabelo Pra... Fazer... Refazer alguns dos frisados Aqui, ó Tem um que já tá liso, tá vendo? Aí tá bem estranho Mas eu vou refazer alguns frisados E é isso Quando ficar o cabelo pronto eu volto aqui e mostro pra vocês Olha, gente, o meu look é esse daqui Que não dá pra ver muito bem Porque ele tá com coisa em cima Eu não sei se eu vou com essa bolsa Mas, ó O meu look é esse É um top branco Que tem essas amarrações Vocês vão entender no corpo Eu vou com esse e esse aqui A minha calça rasgada jeans E meu tênis Jordan vermelho Vou colocar agora pra mostrar pra vocês Então, pronta Nem consegui mostrar meu look pra vocês Mas, ó Eu tô aqui com o top que eu falei pra vocês Que aí é com essa blusinha por cima aqui A minha calça jeans O Jordan Jordan aqui Vermelho E tô com uma bag preta Aqui, ó Uma bag preta Aqui, ó Já mostrei Passei meu gloss já Sem brilhinhos Ó o look do gato Essa blusa aqui do Mário e do Luíde Calça Jeans Jordan vermelho E o bucket E aí a corrente também, né? Ó, eu nem mostrei Lindinhos Partiu Chegando lá Se eu conseguir mostrar meu look melhor pra vocês Eu mostro E aí Música 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 E é isso, partiu Elisa Banco fora Banco fora Estamos jogando lá pra madeira Olha lá você Eu vou pra madeira Gente, agora o que eu vou fazer Vou separar aqui algumas roupas Pra me levar pra casa Do Caveira Porque assim, como Eu tô passando as férias lá Aí aproveitando que a gente tá aqui Vou pegar algumas roupas, porque as minhas já acabaram lá Eu não tenho mais roupa pra usar Vou pegar algumas roupas pra levar pra lá Então eu separei, gente Eu peguei uma sacola de lixo, porque é a maior sacola que eu tenho Então eu vou colocar aqui dentro da sacola Chegando lá eu coloco no guarda-roupa Que fica mais fácil assim Eu vou abrir aqui pra colocar aqui na sacola E separar algumas roupas, né Pronto, gente, já separei minhas coisas Tá tudo aqui Eu não tô levando muita coisa, porque também tem bastante coisa lá E aí eu tô levando mais coisa pra fazer tipo combinação mesmo Que tem alguns shorts lá Algumas blusas, aí eu levo alguns shorts Algumas blusas aqui, que dá pra combinar Também E é isso Agora daqui a pouco a gente vai levar A gente já vai ir embora Ir embora, não, ir pra lá E como se eu chover muito Tá aqui dando uns trovão, gente, assim, cabuloso E meu nariz tá descascando, ó Porque eu me queimei Aí ele tá descascando Mas enfim, tá muito calor Muito calor, meu Deus do céu Muito, muito, muito calor Mas bom, gente, agora Ai, tá todo mundo aqui Tá chovendo muito E tá muito calor Mas enfim, vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal aqui embaixo E até o próximo vídeo Beijos e tchau Fui!